Vai pra outra sala agora? Vou lá pro escritório, cara Beleza Vamos seguir de lá então Temos um outro tópico aqui Temos ainda mais 25 minutos de programa O tempo passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, né? Ah, é Marlon, tu ficou bastante tempo tocando lá na Rede Globo, né? Acompanhando diversos artistas Trabalhando nos programas Com novos talentos também Como é que foi essa experiência pra Tito Não quis mais ficar Te tirava um pouco da independência De fazer outros trampos Como é que foi esse lance aí? É, cara, assim Eu, na verdade, cara Eu queria terminar meu disco Não conseguia terminar meu disco Direcionar pra outras coisas E foi um ciclo, assim Eu fiquei 5 anos lá O Lincoln, o Olivetti e o Xande Cacheiro Que me levaram pra lá E eu vi uma hora que já não dava mais Não dava pra conciliar as datas E o prazo As coisas de prazos Que tinham que ser cumpridos E começou a comprometer Das viagens Comecei a ter que deixar de fazer as viagens Pro exterior que eu fazia Das turnês E comecei a acabar comprometendo Também a minha responsabilidade De ter que entregar aquele produto Naquele item Então, na hora que eu fiquei A começar a apertar Eu pulei fora, assim Pedi pra sair Encerrei um ciclo da minha vida Pra começar a fazer meu disco solo A fazer minha carreira solo Que eu já tava Já tava pra fazer já um tempo E nunca tinha tempo Eu resolvi dar esse tempo pra mim Mas foi um aprendizado muito bom E, assim Fiz grandes amigos lá Sou grato Sou muito grato Ao que eu passei lá E Todo o trabalho que eu fiz lá Todo o processo que eu fiz lá Mas foi uma fase da minha vida Foi bom financeiramente Foi bacana E é isso A vida que segue Mas eu precisava Ampliar meus horizontes E Você deixar de viajar Pra você ter que cumprir Certos compromissos Como funcionário Assim, às vezes Me incomodava, sabe? Qual que era a regularidade De você Vocês tinham que ir lá Quantas vezes por semana Às vezes não tinha projeto Tinha que estar lá Como é que era o lance? Não, a ideia era Fazer os arranjos de casa E gravar E mandar pra eles Tá Só que Na maioria das vezes Eu comecei a viajar Pro exterior Ficar na Europa Ficar na Ásia Ficar na América E Aí eu tinha que escrever E mandar pra cá E ficava muito complicado Porque era no meu estúdio E tinha que gravar No estúdio deles Então, assim Eu não tinha mais A disponibilidade Que eu tinha antes Pra trabalhar pra eles Entendi Começou a pintar Vários Conciliou várias turnês Teve 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 um ano Cara Que Eu emendei uma turnê Na outra Cara Eu ficava assim Dois dias de day off E já emendava na outra turnê Eu já entrava com outro artista Eu fiz três artistas Na mesma época Assim De intervalos assim De um pro outro De dois dias E já emendava assim De dez, quinze shows Então, assim Ficou complicado Ficou complicado pra mim E eu acabei Eu acabei pedindo pra sair Pedi pra sair Parei Encerrou Encerrou o ciclo Eu preferia fazer Essas outras coisas Entendi E segue o baile Fazendo outras paradas É Exatamente Normal E aqui na Europa Como é que Tua experiência aqui Vindo aqui tocar na Europa Eu me lembro Quando eu Orquestra Imperial Foi Algumas vezes E eu não consegui te encontrar Não te conheci ainda Mas eu lembro Que vocês eram Presenças Confirmadas Anualmente Lá em Londres Como é que É a tua experiência Aqui na Europa Os países que tu foi O público que tu gosta De tocar aqui Como é que é o lance Pra ti Eu gosto de tocar Pro público Eu gosto muito De tocar Pro público Principalmente Pro público europeu Mesmo Gosto de tocar Pros brasileiros Pra caramba Mas o público europeu É bem diferente Se você tá aí Você sabe disso De prestar atenção Ninguém conversa O cara assiste o show É Não tem aquele papo Às vezes você toca aqui Tá tocando em um lugar Tá todo mundo batendo papo Você tá de fundo musical Entendeu? Youtube, né? Não ali não É E aí eu acho muito bacana Esse negócio Das pessoas prestarem atenção E exige mais da gente De preparação De se preparar De A gente procurar A perfeição Que você tocar Pra um público Que tá cagando Pra você Que você tá tocando Cara Dá uma desanimada legal Nossa Demais Entendeu? Então tem isso Apesar que aqui O público daqui Também do Brasil Eu já vi Pô, vários shows Quando a galera Quer assistir A galera assiste Dá pesado Entendeu? Mas é o lance Membro do lance Diferente, sabe? De ser outra cultura Outra Porque eu acho Que o público É público, cara Quem vai pra assistir Vai pra assistir mesmo É porque aí A maioria das pessoas Vão pra assistir, né? Sim É, o pessoal Já compra o ingresso Já sabendo Sabendo quem é Que eles vão assistir E quando a gente Entra no palco Já tem aquele Aquele suspense Já tá todo mundo quieto Tá todo mundo esperando Pontualmente E é engraçado Às vezes o show Tá marcado pras oito E oito e dez Já é um horário assim Já tá atrasado Pra caramba Tá atrasado, né? Tá atrasado Pra caramba Angola Angola é igual O Brasil, cara Angola é igual O Brasil Tem a mesma energia Do Brasil, cara É o braço forte Do Brasil É o braço Que construiu o Brasil Que ajudou a construir O Brasil Vieram forçados Escravizados Nunca foram Indenizados Que tinham que ter sido Indenizados Mas foi a mão forte Que construiu o Brasil Foi um dos pobres Que construiu o Brasil Na garra Pouco de garra, cara Admiro muito o angolano Tocou com quem lá? Pouco todo africano Alexandre Pires Como é que é A gig do pagode? Ah, bom pra caramba Demais Outro universo, né? Aham A galera do samba É bem transparente Assim, sabe? Tá, mas a gig A galera do samba Também não tem muita parada, né? É que nem o do Rogê, né? É um baile Só que tipo Não, porque eu Não, porque o O Alexandre Pires Ele faz o show, cara Com a metade 50% 70 70 Não, bota aí 30% na máquina De produção Então tem efeitos Tem tudo Vai tudo no computador Então tem efeitos de teclado Um monte de coisa Na programação Então o show é muito amarrado Ele faz assim Ele faz a turnê Toda o mesmo show Da primeira música Ele não mexe Não mexe em ordem Então para Tem aquele tempo ali De fala Ele fala rapidinho Mas é aquele tempo Aquela fala Sempre a mesma fala É tudo muito É aquele esquema Esquema de Trilha? Não Entretenimento americano Shakira É, espetáculo Shakira Aquela onda, sabe? Mas ele é muito talentoso, né? Pô, o Alexandre Eu nunca vi ele desafinar Desafina Não, o cara não desafina Toca Conhece Pô, o cara gravava Todos os shows Ele gravava todos os shows A gente voltava no ônibus Ouvia no show Tinha gravado Que loucura Não errava nada Não errava nada O cara nem errava Nem o copo que ele jogava no chão Eu tinha a sonoplastia do copo quebrado Ele errava É, ele tem ouvido absoluto, né? Não, ele é muito bom Ele é muito competente, cara Competente pra caramba Ah, que legal Que legal Aí saí dele Sai dele pra ir pro Jorge Que foi assim Um sonho, né? Não, na verdade Eu nem saí dele pra ir pro Jorge Eu voltei pro Cidade Negra Eu voltei pro Cidade Negra Dentro do Cidade Eu fui pro Jorge Como é que foi a chegada aqui do teu ídolo? Ah, o Jorge, pô O Jorge foi uma parada O Dade me ligou O Jorge me viu tocando no prêmio Muito show com o Lincoln Olivetti O Lincoln Olivetti O Cassim fazia a direção musical do programa E direção artística, né? E chamou o Lincoln pra ser o arranjador E eu tocava na banda do Lincoln E o Jorge foi cantar com o Zeca Pagodinho Uma música Chegou lá e me viu O Lincoln apresentou Aquela coisa toda E depois passou assim Dois, três dias O Dade me ligou Falando que o Lincoln O Jorge queria que eu tocasse com ele E fizesse um show com ele E o Zeleza Aí eu larguei tudo, cara Larguei Larguei a parada toda Larguei Larguei o Cidade Larguei sete anos do Cidade Larguei tudo, cara Larguei tudo pra ir tocar com o Jorge Que foi assim O Jorge é um dos maiores artistas pra mim Pra mim Um dos caras mais importantes Pra mim musicalmente Um ídolo, né? Então Eu fui amarradão O repertório já Todo embaixo do dedo, né? Nem precisou Pô, nem precisou ensaiar Eu fiquei preocupado Fiquei ligando pra produção Né, cara? Vim, cara Tem uma fita do show? Não tem nada? Não O Jorge falou pra você chegar lá E tocar o que você sabe tocar Pô, cheguei lá, meu irmão Pô, meti o pé na porta Garantiu minha vaga No pé na porta Entrei com sangue nos olhos Que maravilha, hein? Pô, que show de bola O pessoal tá te mandando umas mensagens aqui O Pedro Buarque escreveu O maestro O maestro Pedro Buarque É, Jorge bem é demais O Paulo Raulino Escreveu O público brasileiro Não entendeu ainda O conceito de música Como produção artística Música é igual pintura Tem que haver Alguma contemplação O Gilson Do trompete Falou Marlon Gêmeo do arranjo E do trombone Um mestre Aí tem um recadinho Do Dioguinho Tu lembra Quando tu tocou Lá em Porto Alegre Lá que eu dei uma canja Na banda da salva Lembro O presidente Eu mandou um recado aqui Alô Marlon Sete Xerente aguarda Na Garcias Para terminar a rima Abraços Garcias, Garcias Aquilo lá é muito bom, cara Aquele samba de Garcias Aquilo lá Aquilo lá é resistência total Adoro o Garcias Adoro a galera Um abraço para a galera toda Do Garcias Adoro aquilo lá Aquele clube lá Aquele negócio lá É muito bom, cara Do lado do Inter Do lado do Beira Rio Aquilo lá é demais, cara Aliás, eu tenho um carinho Muito grande Com a galera do Sul Tem lá grandes trombonistas Tem o Tem o Humberto Martins Tem o Carlos Mal Qual é o Boquinha? Carlos Mal Tem uma galera boa Aí tem aqui também O Gilson Só para lembrar O Gilson é um dos maiores Arranjadores Do Brasil Compositor de música Música clássica Música popular Tem várias peças Que vários trombonistas No mundo todo Estão usando O material dele Didaticamente Esse cara Está forçando Formando vários músicos Vários trombonistas Pelo mundo Pelo mundo Com o material didático Que ele tem criado Parabéns para o Gilson O Gilson Eu também sou fã Para o canal do Gilson O mestre também Tô de bola Vamos trazer o Gilson Para bater um papo aqui O lance do canal Aqui é o seguinte Né Marlon Cultura A gente não quer saber De likes De views É cultura Bota o vídeo amanhã No Youtube Daqui a um ano Dois O cara vai lá E vai procurar Pô Marlon 7 Toca pra caralho Vamos escutar ele Pô tem a entrevista É esse o lance É isso Esse é o lance O Pedro Buarque escreveu de novo Quando eu Olha Ele mandou um aché legal aqui Quando eu era moleque Encontrei ele uma vez Ele pegou minha guitarra Deu uma tocada Puxou um disco dele Autografou e me deu Ele se refere ao Benjó Que mestre Tudo isso Num posto de gasolina É isso aí Esse é samurai pra caralho Como é que ele é Nas turnês Assim mano Como é ele descontrar Maravilhoso Maravilhoso Ele é time de futebol total Cara Ele é time de futebol total O cara Joga pro time E erro Gosta de estar com a galera Com todo mundo A gente Riu bastante Se diverte pra caramba com ele Tanto no palco Quanto fora Ele conta as histórias E tal Conta Sabe tudo Ele sabe a ficha técnica De tudo Cara Você pega o disco Disco tal Vem cá Quem é O arranjador era tal Era fulano 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 Ele fala Todo mundo que tocou Cara Lembra de tudo É enciclopédia viva Fala latim Saca de história Pra caramba Saca de alquimia De vários livros De magos De alquimistas Pô Que show de bola E aqui falando De Gal Agora Porque tu Tocou com a Gal Um tempo E como é que foi Tocar com ela Pra mim Ela é uma das maiores Cantoras do Brasil Eu não toquei com a Gal Eu gravei com a Gal Gravei com a Gal Gravei 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 o Estratosférica Fiz um arranjo Gravei um arranjo Eu e o Cassino Fiz um arranjo Gravei um arranjo Do Lincoln Ela tava no estúdio Trocaram ideias Como é que foi Tava Tava no estúdio Chegou lá Ela foi super dóce Ela era muito Muito generosa Não é uma diva Uma das divas Que a gente tem no Brasil E o Gil? Ok, ok, ok O Gil é demais O Gil é um orixá O Gil é um orixá Aquela saudade dele Do ministério O Gil foi muito importante Pro país É muito importante Pro país Continua sendo Muito importante Pro país Foi demais Ele ficava o tempo todo Com o violão na mão Eu tocou E ele voltava Vem cá Como é que é Esse voice Que você tá fazendo Aí eu falava pra ele É isso aqui Ah, entendi Humilde Ele fica o tempo todo Com o violão É, ele o tempo todo Com o violão O Gil fica o tempo todo Com o violão na mão Que coisa linda É demais O cara é música 24 horas Pô, que legal Não domina como ninguém Eu tô muito feliz De ouvir as tuas histórias Aqui, Marlon A gente ainda tem Uns nove minutinhos Tô falando de Gil Falando de Gal De João Donato De Jorge Ben De ti, né De tanta coisa Legal que tu fez E eu pude comprovar isso Ver no palco Tu com o Roger Mandando aquele swing Incrível E quando tu foi lá Em Porto Alegre Vocês tocaram lá na Saldanha Com o Roger O teu par É um dos músicos Mais engraçados E mais Vamos dizer assim De alto nível Do estado Que é o Jorginho do trompete É o Jorginho Jorginho Alenda Jorginho Alenda Eu tinha tocado com ele Já tinha tocado com ele Jorginho Alenda Até aqui no Rio, cara Jorginho Assim, os maiores músicos Do planeta, né Tem história com ele Jorginho Tem, o Jorginho Eu já te conhecia antes Conheci ele pelo Conheci ele com Com o Barcelos Trombonista O Barcelos Me apresentou Me levou No ensaio da guarda Aí eu conheci o Boquinha Conheci todo mundo Aí eu conheci o Jorginho O Jorginho Já tinha tocado Já tinha feito Antes O Jorginho é sensacional O Jorginho é É É muito grande Tu sabe que Assim, quando eu comecei A tocar violão e voz Sozinho Lá em 2003 Eu Lá em Porto Alegre Assim, os músicos Eles não davam Muitas oportunidades Pro Pro pessoal mais novo Assim, da canja Não tinha esse costume De chegar o músico E dar canja Hoje é muito diferente Hoje entra um músico Na casa Tu sabe Conhece quem ele é Já chama ele na hora Pra dar uma canja Que nem o Roger faz Eu fico impressionado Com a generosidade do Roger Todo mundo que entra Entrava no Carioca da Gema Ele chamava Pra dar uma canja E o cara cantava Duas músicas Três ali Ele chamava todo mundo E um dia Eu tava dando uma canja Um artista Me abriu a oportunidade Pra dar uma canja Logo no início Assim, do meu trabalho solo E nesse dia Tava o Jorginho lá Aí o Jorginho Ele foi Terminou o show A minha canja Ele chegou pra mim Pô, Caval Tá, tá Tá bom Tá bonito O negócio, cara Tá, tá, tá Continua aí Segue aí Segue aí Aí eu Pá, quem é esse negão Cara Eu já vi esse negão Em algum lugar Aí depois eu comecei A ver ele na televisão Aí eu vi ele No Jô Soares E o destino, né Fez com que a gente Tocasse junto Mais pra frente Mas foi curioso Que no dia que vocês Tocaram lá em Porto Alegre O show do Roger Que tu estava A Carol me escreveu E perguntou Se eu Diz que precisava De um trompete Pra fazer a dupla contigo Aí eu falei assim Ah, tem um monte de cara Tem o Anjinho Tem o Tuzinho E tem o Jorginho Pode ser o Jorginho Aí ela falou Esse tal de Jorginho Aí é muito problemático Eu falei Não, ele vai Ele vai E aí ele foi lá E vocês quebraram tudo E eu me lembro Que houve O Roger Tocou tanta saudade Do Djavan e do Chico E ele fez um solo incrível E tu também fez um solo incrível E vocês Simplesmente Mataram a pau E foi uma grande dupla Aquele dia Naquele baile Parabéns Obrigado Eu gosto de tocar com o Jorginho Pra caramba Adoro tocar com ele Cara O cara tem uma pressão Ele é muito bom Muito bom O Jorginho é sensacional Pô Marlon Eu quero te agradecer É Saldanha Desculpa Não é Garcia O Saldanha Garcia Garcia é o restaurante É o restaurante Isso E tem uma picanha Sensacional Uma costela sensacional É lá do lado do Beira Rio É Exatamente Do lado do Beira Rio O Saldanha Cara Aquele clima do Saldanha Com aqueles boxes Com aquelas famílias todas Comemorando Final de semana Aquilo é muito lindo Aquilo é Brasil Aquilo ali é Brasil Pra caramba É aquela onda Churrasco Três da tarde É Criando Velho Aí o final do Barato Cara Muito Bom Que saudade Que saudade De tocar no Saldanha É Tomara que vocês Voltem lá Porque as coisas Estão muito diferentes Assim Em Porto Alegre Eu digo Faz três anos Que eu não vou no Brasil Mas eu sei que As casas estão Com bastante problema Assim Pra continuar funcionando Limite de horário E também A condição financeira Mas eu tenho fé Que as coisas Vão melhorar Mestre Marlon Pra gente fechar aqui Temos mais Quatro minutinhos Eu já quero te agradecer Por ter topado Fazer essa live comigo Ter contado Valeu Desculpa Quero pedir desculpa Aqui pelas notas erradas E coisa lá no celular É isso Lá no estúdio Fui tentar tocar Todo torto Com o fone no ouvido Caindo Não toquei Não toquei O mínimo Que eu tinha que ter tocado direito Não toquei Mas foi tudo Inusitado Eu não dava com essa ideia De tocar Tive que pegar Qualquer música lá Se a gente tivesse combinado Se tu tivesse falado Pra mim Que a gente ia tocar Eu separava umas três Quatro E chegava lá E tocava Sentava lá Ajeitava Mas foi muito legal Foi muito legal Foi muito legal Eu te agradeço muito Pra gente fechar aqui É só mais duas coisas Tem como tu passar o link Do teu novo álbum Do teu novo álbum Você pode chegar lá Procurar Que tá lá Baixar Vai no YouTube Vai no YouTube Que tá lá O disco todo Marlon 7 Fogo na Caldeira Show de bola E da Covid E da Covid Fica em casa Obrigado 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 Marlon Tchau Tchau Valeu Tchau Gente É isso aí Conversei aqui com Marlon 7 Gente Quanta história legal História com Lincoln Olivetti Eu esqueci de falar Do Pepeo Gomes Porque tanta gente Que o Marlon tocou Mas ele contou Muitas coisas legais Aqui com Do momento que ele Tocava com Carlos da Fé Dos momentos dele Com a Cidade Negra Com Jorge Benjor Com Gilberto Gil A gravação Estratosférica Da Calcosta Que ele esteve no estúdio Produção do Cassim também E ele é um cara Incrível Conheci ele lá na gig Do Rogê Um cara 10 Toca demais Generoso Gente boa Alto astral E tá com o disco Novo dele agora Aí em todos os lugares O Fogo na Caldeira É um disco instrumental Que tem parcerias Com o Zola E com o Rogê Vale a pena Gente Um abraço pra vocês Amanhã Domingo Dia das Mães Eu vou estar falando Aqui no mesmo horário 16 horas No horário de Brasília E 21 horas No horário europeu Com o Tonho Croco Tonho Croco Da Ultramed A gente vai estar batendo Um papo legal agora Então estamos finalizando aqui Um abraço pra vocês Até amanhã E valeu Obrigado No horário de Brasília Não No horário de Brasília No horário de Brasília Tchau, tchau.